Vamos falar de Piauí Fomento. A Agência de Fomento e Desenvolvimento do Estado do Piauí realizou a liberação de mais de R$ 114 mil para oito produtores rurais no município de Nazária. Os recursos são destinados a impulsionar as atividades de avicultura e suinocultura naquela região, destacando-se também o incentivo para o uso de energia solar por um dos produtores beneficiados. A ação visa não só fortalecer a produção local, mas também promover práticas sustentáveis, é o que diz o diretor-presidente da Piauí Fomento, Felipe Araújo. Ele diz que um dos produtores beneficiados realizará justamente, usará parte do recurso para investir em energia solar, visando o desenvolvimento de sua atividade relacionada à suinocultura e cultivo de melancia. A iniciativa, diz o diretor da Piauí Fomento, promove não apenas o crescimento econômico dos produtores, mas contribui para a preservação do meio ambiente. mais de waspujando lugar e preTO gente 18 18